Oi gente, tudo bom? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog pra vocês. Hoje é sexta-feira, sexta eu tô por aqui, né? E gente, o sextou, o meu sextou vai ser o quê? De uma faxina pesada. Gente, a minha casa... Você já tá entendendo? Eu tava comentando há pouco tempo com a minha irmã, dizendo assim, tá assinando, ainda bem que eu tenho as meninas. É que eu tenho o meu canal como prova, que eu limpo essa casa todos os dias, ainda bem que eu tenho vocês como prova. Porque quem chega aqui vai dizer o quê? Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Tinha um redmão aqui dentro? Porque, gente, é minha casa, todos os dias eu limpo e todos os dias tem aquela bagunça. Mas aí o que que acontece? Esses dias eu tava meio que... Aquela coisa, né? De limpando bem por cima, sem fazer aquela faxina não detalhada. Então, gente, o que que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer uma faxina detalhada. Só deu essa hora que eu vou terminar agora, um pouquinho da tarde, só deu essa hora que eu vou terminar. Mas eu vou começar, o importante é a gente começar, né? Não sei se eu vou limpar tudo aqui embaixo, lá em cima. Mas o que der pra me limpar, eu vou limpar. Mesmo que for só a cozinha, a faxina pesada, só na cozinha. Mas hoje eu vou fazer, vou gravar pra vocês, tá bom? Vocês vão acompanhando tudo. Então, vamos se animar juntos, vamos dar uma mão a outra. A gente vai organizar a casa juntas, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês o antes, que tá assim, meu Deus, gente, não se assustem, tá bom? Mas tá uma bagunça assim, fora do normal. Mas aí, daqui a pouco vai tá pra limpar. Daqui a pouco não, só Deus sabe a hora, né? Mas eu vou organizar tudo, vou mostrando pra vocês. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu já te convido pra se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. E não esquece, gente, de tá deixando o like pro YouTube recomendar o nosso canal, tá bom? O like de vocês é muito importante, me ajuda muito na divulgação do canal. Então, não esquece de deixar, tá bom? E eu vou tá deixando aqui embaixo o link do meu Instagram e do TikTok, pra vocês irem lá me acompanhar por lá também. Principalmente no Instagram, onde eu consigo estar em tempo real com vocês, tá bom? E é isso, gente. Já comi, já estou de bucho cheio, né? Porque saco vazio não fica em pé, então a gente tem que se alimentar primeiro, pra depois começar a faxina, por questões de desmaia, né? Mas é isso. Então, vamos começar. Vou mostrar pra vocês o antes, o durante e o depois. Vocês vão acompanhando tudo aí. Vou começar mostrando aqui a parte da mesa. Olha só, gente, essa bagunça. Tem o liquidificador ali, porque eu tirei lá de cima do balcão, porque eu ia mostrar as compras, né? Que foi o vlog de ontem. Tem prato, tem aqui onde a gente comeu tapioca. Tem prato ali sujo de comida. Tem caixa de lasanha. Gente, essa lasanha aqui é horrível. Não recomendo. Tá dizendo aqui presunto com queijo. Até hoje eu procuro o queijo. Não recomendo. Enfim, olha aqui o chão. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Vocês estão entendendo o nível da bagunça disso aqui, gente? Pelo amor de Deus. Aí tem aqui macarrão, as coisas pra organizar. Tem bagunça, tem depósito. É onde tinha guardado o queijo que acabou. Onde tinha tapioca. Meu Deus. Aí tem aqui a pia. A pia nem se fala, né? O tanto de louça. Aqui em cima, essa bagunça. Aqui tem um chama de bagunça. Meu fogão... Esse aqui tá limpo. Eu vou guardar. Esse aqui tá limpo. Mas olha só a situação do fogão. Mas o meu fogão tá assim. Deixa eu explicar pra vocês. Fui fazer café. Aí a azeia da panela, sabe? Esse negocinho aqui. Que era de plástico. Quebrou. Quase que eu me queimava. Aí o café derramou aqui em cima do fogão. Aí ficou desse jeito aqui. Que eu vou ter que... Agora eu vou fazer o faxinão no fogão, né? Vou tirar assim pra dar aquele faxinão. Porque eu fico limpando só por cima. Só por cima, né? Enfim, hoje eu vou tirar pra faxinar. A pia, louça pra lavar. Vou organizar. Vou lavar aqui essa... Porque toda vez que eu lavo os pratos, eu lavo a pia e dou uma passadinha de esponja na cerâmica. Mas hoje eu vou limpar tudo. Vou limpar aquela janela ali que tá precisando. Enfim, gente. É isso, né? Então vamos começar pra poder adiantar. Tem panela aqui embaixo, ó. Tem panela aqui também. Enfim, muita coisa pra fazer. Então eu vou botar vocês no tripé. Pra gente se animar. Vocês já pegam aí a vassoura, o rodo, o pano. E vamos limpar a casa juntas. E vamos lá. 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 Minha gente, olha só a diferença desse fogão. Meu Deus, mas também foi o faxinão. Eu só não mexi nessa parte aqui porque um dia desse eu limpei, sabe? Fiz um faxinão aqui nesse forno. E esse forno, depois que eu comprei o meu forno elétrico, ele não é mais utilizado. Ele só é um porta-sacola. Aí por isso que eu não meia. E agora eu meia. fogão pra isso aqui, mas aí eu já limpei aí na hora que eu terminar de lavar os pratos, né, e organizar aqui também, aí eu vou, varro tudo e passo o pano logo em tudo, mas debaixo do fogão já tá limpo, tirei meu forninho dali e botei aqui, mas agora não tô, não tô sabendo se eu tô gostando ou não, sabe, mas aí porque eu tirei, eu achava a coisa mais linda aqui, só que aí, gente, o espaço é pouco, vocês veem na hora que eu vou fazer uma receita, na hora que eu tô ensacando o gindim, fica aquele aperto aqui, sabe, aí então eu decidi botar o forninho aqui, e ele vai ficar aqui por enquanto, depois eu ver se eu gosto dele aqui ou não, mas enfim, no momento eu tô precisando de espaço, aí eu vou deixar só o, oi, o carro, que cor é esse carro? Amarelo, e olha só, gente, a bagunça aqui, olha lá em cima da mesa que eu tirei as coisas daqui de cima, ó, e botei tudo lá, depois eu vou ver um canto pra botar, vai dirigir, aí eu vou organizar isso aqui também, né, não vou mexer muito aqui dentro dos armários não, porque aqui tá organizado, sempre que eu faço compra, eu acabo aqui dando aquela limpeza, sabe, eu vou limpar só por, assim, por cima, nas portas, né, porque fica manchado de mão, ó, o rim de armário preto é isso, gente, que mancha muito mesmo, tudo que você encosta mancha, ó, aí eu vou passar o multiuso, aqui vou dar aquela ajeitadinha, sabe, mas aí depois que lavou a louça, deu uma organizada nisso aqui, que falta organizar também, vai repassar o pano e já termina, né, aí eu vou passar também um, a esponja aqui do lado amarelo, né, depois venho com papel toalha pra poder tirar as manchas também da geladeira, ó, que tá bem manchado também, e é isso, aí eu botei aqui água do macarrão, porque eu vou fazer o almoço de pepe, ele almoça só quando ele chega, né, depois de três horas, aí eu vou fazer aqui o macarrão, que já tá fervendo, com bife e feijão, e é isso que ele vai almoçar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Minha gente, agora é exatamente R$6,58. Ó, R$6,58. E eu terminei a faxina agora. Ó a situação da pessoa, toda descabelada. E não consegui gravar tudo pra vocês, porque a gente começou a sair pedido. E eu não podia perder dinheiro, né? E eu tinha que terminar, organizar, pra poder fazer o pedido nas coisas tudo limpinho. Aí acabei que não gravando pra vocês, mas vou mostrar agora como ficou minha cozinha. A gente ficou em retorno. Ficou outra cozinha. Outra cozinha, nada a ver com a cozinha que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Tô, assim, cansada num nível absurdo. Minha coluna já não é mais minha. Você pode tirar e enterrar aqui, coitada. Mas aí finalizei tudo. Ficou do jeito que eu gosto. Tudo limpinho, cheirosinho. Organizei tudo, tudo mesmo. Vou mostrar pra vocês. Ai, gente, tô feliz e muito grata a Deus por ter me dado força de conseguir limpar essa cozinha ainda na correria de fazer os pedidos, né? Saiu o sanduíche, saiu o pastel, saiu o din-din. Gente, enfim, é loucura total. Mas aí, graças a Deus, eu dei conta, né? E o que eu ia dizer? Ah, e apesar de sair pedido, né? Saiu bastante pedido hoje, graças a Deus. Mas assim, gente, eu nem postei nos status, nem nos stories no Instagram, nem status no WhatsApp, nem nada. Porque eu imaginei assim, não vou postar, que as pessoas vão pensar que hoje não tá tendo nada e não vão vir, né? Por enquanto que eu tô aqui na faxina. Mas aí, as pessoas me mandaram mensagem, me ligaram, enfim. Aí eu vendi, né, gente? Que eu também não posso perder dinheiro. Minha casa, minha cozinha, minha casa tá prestando de atenção, mas também enquanto eu vou dando atenção, minha casa organizando tudo, deixando tudo limpinho, eu vou desbaixando, né? Porque, enfim, é... fazendo os pedidos que eu não posso perder, não posso perder dinheiro, não posso perder venda, né? Mas, enfim, vou mostrar pra vocês agora como é que tá, tudo limpinho, tudo cheirosinho, tá bom? Agora sim, essa é a minha cozinha de verdade. Tudo limpinho, tudo organizado, do jeito que eu gosto. É, como eu falei pra vocês, botei o forninho aqui e, gente, saiu os pedidos, né? E eu fui fazendo ali a melhor coisa da vida, eu ter tirado esse forninho dali, porque fica um espaço pra mim fazer os pastéis, fica perto do fogão, sabe? Tem que fazer os sanduíches, enfim. Facilitou muito. Aí meu fogão tá aqui limpinho. Quem vê assim, nem imagina que foi limpo duas vezes, porque saiu fritura, né? Aí sujou tudo de óleo, eu tive que limpar de novo. Aí lavei um monte de louça, guardei, lavei mais um monte. Organizei aqui em cima, comprei aqui umas coisas, gente, nem mostrei pra vocês, porque o vlog de hoje saiu bem pra faxina mesmo, né? Rotina mesmo de dona de casa, não saiu nada de venda, não mostrei nada pra vocês. Mas enfim, comprei pão, comprei ketchup com maionese, comprei umas coisinhas. Aí aqui em cima tá organizado, aqui o celular de Dom carregando. Enfim, ó, meu armário todo organizado. Ali tem aquelas panelas que eu vou deixar ali porque eu vou fazer café. Aqui também tá ok. Limpei minha geladeira, ó, tá tudo bem limpinho. Tirei aquelas manchas de mão, ó, tudo bem limpinha. Eu faço assim, gente, eu pego a esponja do lado amarelo, aí boto detergente, passo e depois venho com papel toalha. Aí fica assim, ó, bem limpinha. Aí eu varri também, passei o pano, lavei toda a pia, lavei aqui a... as coisas. Enfim, gente, limpei tudo do jeito que eu disse pra vocês que limpar, eu limpei. Dei aquele geralzão mesmo, aí ficou aqui do jeito que eu gosto. E agora eu vou finalizar esse vlog por aqui porque vou terminar de organizar aqui o vídeo, como é que já é sete e pouco. Vou terminar de editar o vídeo pra poder postar pra vocês, que no caso vai ser o vlog de ontem pra vocês, que eu vou ajeitar, gente. Eu vou tirar assim. Eu até tento fazer, assim, o vídeo partindo, mostrando tudo detalhado, mas eu não consigo. A pessoa que tem mil e utilidade, né? Vocês sabem, é dona de casa, é mãe, é esposa, é cozinheira, é youtuber, é instagram, é empreendedora. Mil e utilidade. Epa, não corre, não, que você vai escorregar. Mas é isso, gente. Agora eu vou finalizar por aqui, tá bom? Muito obrigada pela companhia, muito obrigada por assistir até o final. Se gostou, já deixa bastante like. Se não se inscreveu, se inscreve, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que tenha dado um ânimo pra vocês organizarem a casa de vocês também, tá bom? E é isso. A cozinha tá ok, mas a sala, gente, tá uma bagunça que eu vou deixar pra faixa na sala, banheiro e quarto amanhã, né? Porque eu já estou cansada. A gente tem... É que nem eu falei pra vocês. A gente faz... O importante é a gente fazer. A gente faz parcelado. Um dia faz um pouquinho, outro dia faz um pouquinho, outro dia faz um pouquinho. A gente tem que respeitar nosso tempo. A gente tem que ir no nosso tempo sempre. É como não der conta de fazer tudo hoje, né? A faixa na casa completa. Amanhã eu continuo. E tá tudo bem. A gente faz parcelado, mas o importante é a gente fazer, né? Ó, vai escorregar. Mas é isso, gente. Agora eu vou finalizar por aqui, tá bom? Super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!